Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás, boa tarde. As bandas marciais desfilaram, além de bandas marciais dos municípios de Serro Grande do Sul, Sentinela do Sul, Cristal e Barão do Triunfo, e a banda municipal de Itapes. O desfile foi marcado também por apresentações artísticas e homenagens ao Sr. Erni Cardoso, escolhido pelos seus feitos com a cidade. Ao fim do desfile, as bandas marciais fizeram apresentações até o arriamento das bandeiras e a extinção do fogo da pátria. O desfile, as bandas marciais fizeram apresentações artísticas e homenagens ao Sr. Erni Cardoso.